Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Se você quiser testar esse Power Crystal, por que você tenta me? Eu vou ficar tranquilo, eu prometo. Hmm, eu gosto dessa ideia. Dragão, você acabou de solucionar sua fate! Transcrição e Legendas por Querida Criança. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Tchau! Não! 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 Who? Ah! Ah! Ah... Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti